E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazoni, você tá no canal Traz de Cômico, já deixa aquele like pra fortalecer, se puder a sua inscrição e bora pro vídeo de hoje. Isso aqui também achei legal, mano. Essa thread é um ótimo exemplo de como utilizar o gerador de Lero Lero identitário em qualquer situação. Eu já fiz um vídeo mais ou menos assim, explicando como é que você aplica o discurso identitário em diferentes contextos. Eu acho que naquele caso eu fiz um vídeo, era meio que sobre a fome e tal. Não lembro exatamente qual foi a figura de linguagem que eu utilizei, a metáfora que eu utilizei, ou algo assim. Mas esse cara aqui fez um bom trabalho também, invertendo um pouco os papéis. Precisamos falar sobre como o matriarcado causa a morte prematura dos homens. De cada 100 recém-nascidos homens, apenas 73 conseguem chegar até os 65 anos de idade. No caso das mulheres, o número é 81. São 8 vidas masculinas perdidas em cada 100 por causa do feminismo sistêmico. Até quando? Olha que absurdo, cara. Olha só, os homens sempre abaixo das mulheres. Sempre. O tempo inteiro. Toda a curvatura, a linha. Vocês percebem que o formato das linhas, o crescimento, é parecido. Mas o tempo inteiro os homens abaixo das mulheres. Isso aqui claramente é um reflexo do nosso matriarcado opressor. Há quem diga que essa diferença não tem nada a ver com a cultura matriarcal que subjuga e oprime os homens desde o seu nascimento, mas sim com supostos fatores biológicos, pura pseudociência. Essa é mais uma tentativa feminista de defender o status quo e culpar as vítimas, os homens, obviamente, pela sua condição desprivilegiada na sociedade, apelando para o determinismo biológico comum ao discurso de ódio eugenista. Exatamente. Quem fala que o homem tem uma expectativa de vida menor simplesmente por razões biológicas está apelando para esse determinismo biológico praticamente eugenista. Ou seja, essa pessoa é basicamente o alemão bigodudo do Partido Nacional Socialista da Alemanha. Praticamente. São gêmeos. Claramente eugenia esse tipo de discurso. A ciência há muito já descartou a possibilidade de diferenças entre os sexos. Há muito mais diversidade dentro de cada sexo do que entre os sexos. O que torna o próprio conceito de sexo biológico um mito. Não existe. Então como é que você vai falar? Ah não, mas os homens têm essa expectativa de vida tão abaixo da média em relação às mulheres por causa das diferenças entre os sexos. Nada a ver. Não existe esse negócio de diferença. Não existe. Isso aí é pura construção social. Sexo é imposto arbitrariamente ao nascer pela enfermeira. Mulher, na maior parte dos casos. O matriarcado impõe dominância absoluta nessa e em outras profissões chave para a manutenção do status quo. Elas sabem o que elas estão fazendo. Por que as enfermeras geralmente são mulheres? Exatamente para conseguir continuar controlando o sistema. Geralmente é que faz o parto ali. Ou que está no mínimo auxiliando no parto. Homens também têm o direito de chegar aos 65 anos de idade. Nenhum homem a menos. Não podemos aceitar menos do que 100% dos homens chegando até os 65 anos de idade. Isso não é negociável. Até quando vamos permitir que continuem nos matando? Até quando? Claramente uma opressão do matriarcado desenhada, escancarada aqui para vocês. Isso, cara, é ouro. Porque é um belo exemplo de como esse lero-lero identitário pode ser aplicado para dar um verniz de intelectualidade em praticamente qualquer coisa. Você pega ali uns números, dá uma distorcida, coloca um monte de blá-blá-blá pseudo-científico em cima. Faz umas alegações pesadas, né? Que qualquer pessoa que tentar contrariar o que você está defendendo utilizando a ciência só pode ser o genista, ou seja, é um nazifascista qualquer. E assim você se blinda das críticas. Excelente thread, cara. Esse, ó, palmas para o André Luzardo. Palmas. Thread muito boa. Isso pôs muito bem as estratégias retóricas dos movimentos identitários. Parabéns para você, cara. E esse foi o vídeo de hoje. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Importante também deixar um comentário. Afinal de contas, ajuda no engajamento do vídeo. E aí o YouTube vai perceber mesmo que você curtiu o conteúdo e vai enviar cada vez mais vídeos aqui do canal para você. Se possível, eu também ficaria muito grato se você tivesse como ajudar com uma doação através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se. Os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhada. Mas se não tem como ajudar doando alguma quantia, então eu já te agradeço demais. Só por ter assistido o vídeo até o final. Isso é realmente muito importante para mim. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou indo. Valeu, até mais. Fui!